O programa do Boulos, o programa da Irlandina, é um programa estratégico com uma visão estratégica, tem uma agenda. O orçamento público, ele é uma coisa para o povo e tem que ser um instrumento de enfrentamento das desigualdades. Centro das propostas do Guilherme, em todas as áreas, são o combate à desigualdade. Uma ideia de diversão de prioridades. É a prioridade na luta pelos pobres, é a prioridade para uma vida mais segura e mais participativa. De olhar para as demandas sociais que são mais claras, mais latentes, mais nítidas. Tendo como eixo central a pandemia e articulando todas as políticas em torno da pandemia. O programa de renda, tal como o Guilherme propõe, é fundamental nesse momento inicial. Lidar com a pandemia de desemprego que a gente vai ter em 2021. É preciso recuperar a responsabilidade que os governantes têm para com o emprego. Desemprego é um desperdício de recursos, além de ser a violação do direito humano, que é o direito ao trabalho. O programa parte do princípio que a gente precisa reestruturar a economia local de São Paulo. Renda para os mais pobres significa uma circulação dessa renda no âmbito local. Um consumo quase que total dessa renda. Quando você gasta dinheiro com quem tem pouco, esse dinheiro se multiplica na sociedade. No mercado, na venda da esquina, na sua comunidade. Se a gente olhar para a economia brasileira, a gente vê um desperdício de recursos. A cidade de São Paulo tem recursos. Ela tem recursos, tanto em caixa, ela tem um montante de dívida a ser cobrada. A questão é no que você vai gastar, com quem você vai gastar. As escolhas por aquilo que as pessoas da base da pirâmide, os mais vulneráveis, estão realmente precisando. Grande mensagem, eu acho, do programa do Guilherme, é que nós como sociedade temos o direito, eu diria até o dever de sonhar com uma cidade mais justa, mais solidária, mais igualitária.